Para um assunto também que movimentou bastante as redes sociais ao longo do dia hoje, né, Marque? O governo Nula criou um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar estratégias para o combate ao discurso de ódio e ao extremismo. E aí chamam a atenção dois nomes que vão participar desse grupo. Quem vai presidir o grupo é Manuela Dávila, ex-deputada federal, foi candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad e o outro nome aí, o influenciador Felipe Neto, né, Marque? Essa portaria que criou o grupo, assinada pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A equipe também conta com o apoio de outras cinco pessoas ligadas ao Ministério dos Direitos Humanos e 24 da Sociedade Civil. Os coordenadores ainda esperam que a indicação de representantes da Advocacia Geral da União e dos Ministérios da Justiça e Segurança, das mulheres, dos povos indígenas e da Secretaria de Comunicação da Presidência. O documento que institui o grupo determina que nenhum membro seja remunerado pelas atividades. Aqui no Paraná, os deputados federais que fazem parte da base de apoio do governo Lula consideram a medida positiva, como afirmou o deputado Aliel Machado da Federação PT, PV e PCdoB. Eu acho muito positivo essa iniciativa do governo de criar um grupo de trabalho para propor soluções contra os discursos de ódio. Sabemos que a disputa eleitoral, a divergência política é saudável no regime democrático, mas não podemos aceitar, como vem acontecendo ao longo dos últimos anos, o discurso de ódio, de intolerância religiosa, de ataque às minorias, de racismo e tantas outras formas agressivas para tentar impor as suas vontades pessoais ou de grupos políticos. Importante destacar também que, apesar de termos alguns nomes nesse grupo de trabalho mais conhecidos, o grupo é muito mais amplo e ele tem como objetivo não determinar algo, mas de sugerir propostas para que o nosso país seja vanguarda no combate ao discurso de ódio, às mentiras e tantas outras formas que agridem a nossa democracia. Já o deputado Pedro Lupion, do Progressistas, apontou que a medida pode caracterizar uma tentativa de censura da livre expressão de pensamento e que a própria composição do grupo começou de forma errada. A criação desse grupo de trabalho para combater discursos de ódio por parte do governo nada mais é do que mais uma tentativa de censurar a livre expressão no nosso país. Bota uma ex-deputada comunista, um youtuber que gosta de ter só o seu lado como verdade, e infelizmente isso serve para censurar a nossa população. Obviamente que não vai funcionar. Já começa errado da formação do grupo. E o próprio influenciador Felipe Neto se manifestou também nas suas redes sociais através do Twitter hoje. Depois de ver o seu nome aparecer entre os assuntos mais comentados do país por conta da participação nesse grupo, ele escreveu, abre aspas aqui, Aos odiosos, isso é só o começo. Fecha aspas. O grupo de trabalho terá duração de 180 dias, mas o prazo pode ser prorrogado caso sejam necessários mais estudos. Aí já chama atenção, né, que ele tá num grupo aí pra gente não disseminar o ódio e faz essa postagem, né, Marcos? Aos odiosos. Você veja, vamos lá, vamos falar aqui o que tem que ser dito. Se o grupo é plural, qual o nome de direito do grupo? Não há o silêncio, é porque não há. Então tem lá quase 30 pessoas, 29 pessoas, ninguém de direito. Então quem quer fazer um debate sobre a diversidade de opiniões tem que admitir o contrário. A democracia é o conviver dos contrários. E o difícil é justamente esse. É você respeitar o direito do outro de falar o que você não concorda, mas tem que respeitar, porque você quer que ele te respeite também. É assim que funciona o jogo. Então não é diverso esse grupo, coisa nenhuma. Felipe Neto, gente, como é que ele começa a carreira dele? Com um vídeo cheio de palavrões direcionados a crianças. Crianças. O pontual da carreira dele como youtuber foi encher uma banheira de Nutella e mergulhar nela. Essa é a contribuição para o debate social desse sujeito. É um bom youtuber. E eu reconheço isso. Ele é bom no clique, consegue regimentar o pessoal em torno dele, mas é bom nisso. Não para fazer debate sério sobre o que pode se descambar em uma censura ali na frente. Então calma lá. Ele, inclusive, incitava ódio contra minorias. O público GLBT pode procurar em vídeos antigos dele o que ele falava lá. Estão todos online. E agora fica ali como garoto propaganda do progressismo. Hipocrisia, o nome disso. Aí vamos para a coordenadora do grupo, a Manuela Dávila, do PCdoB. Do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Um partido que já fez nota de apoio ao que aconteceu na União Soviética. É um partido que se diz stalinista. Eles dizem isso, mano. Sabe o que é um partido stalinista? Que concorda com o que Stalin fez na União Soviética. Ele matou milhões de pessoas que não concordavam com as ideias do regime comunista. Como é que alguém assim que defende isso? Não sei se ela defende pessoalmente, mas o partido dela defende. Ela que vem a público, inclusive, explicar isso. Como é que alguém que está numa entidade que defende isso, que vê com bons olhos isso, pode falar que vai combater o ódio? Então, calma lá. Enfim, esse grupo aí serve muito mais para o seguinte. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente. É para gerar manchete nos jornais, na imprensa. O grupo de trabalho contra o discurso de ódio localizou esse jornalista que é odioso. O grupo de trabalho localizou tal veículo que é odioso. E assim eles vão criando narrativas para justificar uma censura ali na frente. Então, esse grupo de trabalho, tanto que ele tem tempo limitado, ele não tem um fim em si mesmo. Ele é um meio para implantar o que eles querem ali na frente. Escutem o que eu estou dizendo aqui. Esse não é, inclusive, o único setor do governo que está preocupado em mediar ou fiscalizar as redes sociais. Sabe por que eles fazem isso? Porque a imprensa tradicional, majoritariamente, é de esquerda. Então, eles não conseguem controlar a internet livre. E agora eles querem, através disso, tentar controlar a internet. Vamos ver o que vai vir desse grupo. Para terminar, mano, vamos terminar com o humor aqui. O humorista Léo Lins, que é bem polêmico, inclusive, fez uma postagem aqui que está viralizando a internet. Ele está brincando com a situação, né? É uma brincadeira, é o humor, viu, gente? Ele falou, ó, esse grupo de trabalho contra o discurso de ódio é a mesma coisa de indicar o Daniel Alves para um grupo para combater o assédio. Ou de... Lembra aquela vizinha do Ed Júnior lá, aquela maluca, racista, maluca? Para colocar ela num grupo de combate ao racismo. Ou o ator José Dumont, num grupo de combate à pedofilia. Ele foi preso lá com o menino, aquela confusão, né? Chamar o grupo das motosserras para o combate ao desmatamento. Por aí vai. Então, gerou, inclusive, memes na internet. Ó, Marcos, só para trazer aqui, tá? Eu confesso que eu nunca vi nenhum vídeo do Felipe Neto. Fui jogar aqui o canal do YouTube dele. E aí é por isso que fica o questionamento sobre o conhecimento técnico que ele tem para fazer parte desse grupo, né? Os títulos dos vídeos, assim, desafio. Experimentei os piores refrigerantes do mundo. Aí, fulano de tal, sei lá, uma celebridade que eu também não conheço, está com uma namorada nova? As melhores conversas da internet. Tutorial de como perder o seu namoro. É isso aí. Por isso que fica esse questionamento, né? A gente não entende de onde que vem. E daí, Manu, a gente perde a referência das coisas. Você veja, ele está sendo nomeado pelo presidente da república, pelo secretário de Direitos Humanos, mas, né, em última análise, pelo presidente da república, para ser um conselheiro de como combater o ódio da internet. Alguém que faz conteúdos como esse, né? A nossa produção me chamou a atenção que quem pulou na banheira de tela foi o irmão dele. Que seja. Sabe por que o irmão dele entrou no mercado dos youtubers? Porque os vídeos dele começaram a ser restringidos para o público infantil. O YouTube aumentou a rigidez dos controles dos pais. E como ele falava muito palavrão, ele começou ali a perder esse acesso ao público infantil. Aí o irmão entrou para fazer uma versão mais light para as crianças. E é aí que ele, inclusive, assume esse papel de um militante de esquerda. Então, ele só trocou de público. Até porque ele era antipetista antes. Ele vai trocando de roupa conforme a conveniência. Enfim, esse é o conselheiro nacional para combater o discurso de ódio, Manu.